Canal Eforró, Arroxando o Buritinho Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Odeio até de CEP e DDD Pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo em apitada Pense num gostosinho que maltrada Canal Eforró, Arroxando o Buritinho Fica melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo em apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo em apitada Pense num gostosinho que maltrada Pense num gostosinho que maltrada Canal Eforró, Arroxando o Buritinho A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Canal Eforró, Arroxando o Buritinho A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Canal Eforró, Arroxando o Buritinho Estou entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter uma cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva E toda noite é assim Um copo de cerveja Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso aqui no linha Chama ao senhor de paredeão Júlio Fronchon E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou E com lembranças boas Na memória Você foi importante Você foi importante demais A minha vida Não tem amor Não tem amor Sou imaturo Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Meu coração Não tem amor Não tem amor Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Você me bloqueia pra eu não te ver, me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não falou, olhar e nega O sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você O que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Vou segurando eu te amo Vou segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você O que não faz amor só por fazer É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tô meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Um beijo mais que especial galera dos fã clubes do gostosinho unha pintada Deus abençoe cada um de vocês Curtam bastante Ouça unha pintada pros apaixonados Vem a chama E é tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Coitado desse coração A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais uma Mais uma de Mari Fernandes no repertório do gostosinho Estourando Paredão paraíso das flores Estourinha Eu faço Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino Separou a gente Acho que fui Acho que fui O culpado De te perder Não tomei minha atitude Não lutei por você E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Trai meu próprio coração Trai meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Trai meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Mais te esquecer Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Eu tava congelando Eu tava congelando Eu tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar A gente já tinha terminado Sem terminar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Sucesso Márcio Felipe Unha Pintada Olha o feat Estourou Chama O seu plano Eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo Tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Se eu beijei Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade Ah, eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação Na contramão, meu feito ar de feito brasa Queimando em desejos, lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel E essa é a história do romance da minha vida, meu amigo Vem se... Eita, nesse tempo quem tava sofrendo era eu Sofrendo apaixonado Ouça a letra dessa música Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu feito ar de feito brasa Queimando em desejos, lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Não adiantou Tancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria, esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Arroço e aperta Paredão, tiço, nome rosa Estouro e a pintada Sucesso do João Neto e Frederico Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito Eu fui o seu refém De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque sem anéis Porque sem anéis Lembro que prometi Que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Repressão atualizado Sucesso Henrique e Juliano Soneca Paredão E juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizer Ela pediu Ela pediu Não consigo dormir Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que vai dizer que é saudade pura Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver Vai ver Que o coitado vai estar com a latinha na mão Porque Ele se cansou do amor De tanto que se ferrou Com esse lance de paixão Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Nem que o Papa venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior que um adulto carente Alô Filipe Aladim Sucesso Filipe Aladim Unha pintada Nos corações apaixonados Segura gostosinho Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Nem que o Papa venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior do que um adulto carente Pior do que um adulto carente Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior do que um adulto carente 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 Há quanto tempo já não fala mais de amor Há quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo não me deu valor E aqui sozinho estou em plena madrugada E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você É você É você É você Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Essa é a major que vai trocar nos seus paredões É você Eu morava na cidade no interior Lá conheci uma morena que o rocker apaixonou Ela é maravilhosa, cabelo cacheado Gosta de vaqueijada e também de corregado Usa o chapéu bocina e seu estilo é diferente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que continua raqueijada O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que continua raqueijada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O corrido da morena que o vaqueiro sempre amou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena foi embora, o vaqueiro morre de amor Alô, láção forroseira Forrosão de início dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaúm Grande composição, meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência de Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tov Irmachorro sobre mim Forrosão de início dias Repertório de pegada O velho Itaúm Não pensei que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Está gravado na memória Não errei suja mais Eu vou mostrar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Vem churrasco e vem vapeiro Com sua expectação As minas, filhas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Filma a torreira de vocações O mora no Tocantins Hoje tem vaquejada Eu já lavei o meu carro E liguei o meu parê O nome é meu churrasco e vem vapeiro E vai voçando até o chão Já coloquei a tela O meu cavalo, aladão Me preparei o meu remoto E o meu caminhão Me acompanha a bebida Com me pegue a mulherada O churrasco e vem vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal O churrasco e vem vapeiro Com sua expectação As minas, filhas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal O churrasco e vem vapeiro Com sua expectação As minas, filhas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Com Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Com Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Com Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Verônio do Oliveira Oh, paixão E essa é mais uma Verônio do Oliveira Mas com certeza, senhora É paixão demais, hein Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você, a dama e O vagabundo Olhar e trocar de olhar Amor e trocar de amor Vão viver feliz Em um jardim de glória E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Eu sei que o coração Eu sei que o coração É Eu sei que o coração Não fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins, despedi de minha família Embora de Tocantins, está gravado na memória Não esqueço jamais, eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais, aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim, agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E por que se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Ei, 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 paixão Se até fala de amor, de um fascinante, fala mesmo Paixão demais Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida, me deixou Me deixou sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E por que se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E por que se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Pensa na lavada de swing, que bom, hein Aumenta o som aí Segura Oh, Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh, Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Moleque de padrão A partida é de bem E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não isso é tu jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão difícil eu sinto Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins E meu família em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E pro meu jimão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo o meu caminho Com meu jimão de couro Tudo cheio e vinho E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de meu vinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente, ó Na vaqueirada Tem que ver mulher Pra gente dançar Tem dorinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe rubricão Tchau Tchau Tchau.